Olha lá amigo, uma coisa que muito pedreiro tem dificuldade, principalmente o iniciante, é fazer uma escada. Essa escada minha aqui é feita de longarina de laje, pode focar aqui, viu? Super resistente, você pode, ó, primeiro você faz o vigamento se for no sistema dessa, se for no sistema reto, não tem, não tem que fazer viga, você já vai encaixa em cima, se você tiver a distância, tudo certinho. O que que acontece? Você vai ter que ter a altura do seu pé direito, essa aqui é 3 metros, esses 3 metros você vai ver quanto de lance você vai ter para você fazer as soleiras e altura. Aí você vai fazer o que? Vai dividir essa altura por X de lance, que essa aqui eu tive que fazer um leque para ela ficar bem leve, e se eu subisse com ela direto ia ficar um degrau muito alto, então eu fiz esse lance aqui, ó, fica uma escada excelente, qualquer pessoa sobe, essa escada tem 1,20 livre, vai ficar com 1,20 livre aqui os degraus, então fica uma maravilha, ó, você sobe, pessoa que tem dor nas pernas, tudo, então tudo isso tem que saber projetar, troca daqui de cima, viu? Laje também é uma coisa muito importante, pessoas que não sabem, é um traço de uma laje, pessoal que é encher laje com areia comum, não existe, você vê minha laje aparece as brita, tá vendo? Aqui são 12 lata de areia lavada e 12 de brita, não botei mais brita, porque estava ficando ruim para trás. A escada é você fazer seu desenho, você pega seu rascunho, pega um papelzinho, tá? Você vai fazer uma escada, sistema essa aqui, ó, você vai ver quantos degraus vai caber, que é o mais importante, viu? Ó, o mesmo sistema dessa aqui, ó, você vai ver quantos degraus você vai fazer, pra você ver quanto vai dar de soleira e quanto vai dar de altura. Isso aí você vai ter que dividir por essa altura aqui e por quanto você quer, quantos degraus você quer. E aí você vai ficar, fazer um show de escada. Eu tenho escada feita que todo mundo duvidou que eu consegui fazer. É um metro e vinte, eu fiz uma escada de marinheiro. Ficou alto e legal, mas consegui fazer. Muita gente disse que não dava, e eu fiz. Gente, qualquer coisa vocês perguntem, que eu tenho informação pra lhe dar. Na hora, sem obstáculo nenhum. Quero que vocês aprendam, vamos aprender a construir, que eu já não trabalho mais pra ninguém, hoje eu só trabalho pra mim. Eu falei que no dia que Deus me ajudasse, que eu me aposentasse, eu não trabalhava pra ganhar pra ninguém. E hoje eu tô fazendo minha casinha, tem mais vídeos da que eu moro pra vocês verem, que show de casa. E é isso aí. Muito obrigado, fique com Deus mais uma vez. Tchau.